É, tá na rua e... Olho vivo, pele e jeito. Binômio perfeito do patrulhamento. É baixa velocidade e atitude expectante. É. Mas, mano, vamos começar a falar de ocorrência. Vamos, vamos, vamos. Vamos perguntar como é que foi a academia. O cara tem ocorrência pra caralho, mano. Ocorrência foda, ocorrência engraçada. Vamos lá. Ocorrência que vocês nunca viram. Mano, ó, Marley Castro mandou aqui. Castro, conta da senhora que o filho Noia batia nela e vocês foram atender a ocorrência e você tirou o demônio dela. Não, não. Isso daí foi o seguinte. Nós estamos passando com a viatura. Viatura, duas rodas, né, mano? Viatura do setor. A gente já falou a viaturinha. É que a viatura é pequena. A viatura do setor, 01. Que eu respeito muito. Respeito muito 01. Pra mim, polícia 01 é... Mano, é... Uma vez eu tava no... Vou contar rapidinho. Tava no comércio. Não precisa contar rapidinho, não. Pode contar. Eu tava no comércio. Aí o dono do comércio falou assim. O pessoal fazia muito essa pergunta, né? A gente tava lá tomando café. Aí ele falou assim pra mim. Meu, qual que é a polícia mais ferrada que tem? É vocês ou é a rota? Aí eu falei pra ele. Liga o 90. A primeira que chegar aqui é a mais fodida. Entendeu? Porque o tático, a rota, eles vão em ocorrências mais graves, né, meu? Agora se o cara tá com problema no mercado dele ali, teve um furto, quem é que vai? É o policial do 01. 01 é o policial ali da área, né, meu? Ele que vai. Essa Marley é minha irmã. Ela falou, ela rende o conto lá de vez em quando. Essa daí foi o seguinte. Nós tava passando aí um amigo meu. O Berland, né? Lá na terceira do segundo. Aí a mulher falou assim. Pô, meu. Parou a gente, né? Mãozinha. Que a gente chama de mãozinha. Aí parou a viatura e falou assim. Ô, meu filho me bateu, meu. Falei, o quê? Mano, falou que filho bateu em mãe. Cara, eu me transformo, cara. Eu me transformo. Eu falei, como é que é? Ela falou assim. Aí me bateu. Olha, mas eu queria só que você desse uns conselhos pra ele, né? Porque mãe é mãe, né, irmão? Eu falei, fica tranquila. Nós vamos dar uns conselhos pra ele. Eu falei, mas faz o seguinte. Os conselhos que a gente vai dar, a gente tem mais eficiência. Essa senhora não vê, né? Então fica aqui fora. Deixa que a gente vai entrar pra dar uns conselhos pra ele. Aí entramos bonitão. Eu tava deitado na cama, né, irmão? Aí nós entramos e ele não viu a gente. Já tomou logo um tapa no escutador de novela. Acorda, vagabundo. Acorda que agora nós vamos trocar ideia. Meu amigo. Nós tava tão na febre de bater negros. Nós até trancamos a viatura. Deixamos a viatura lá fora. Entrou os dois. Pau. Mandou a mãe dele tomar uma viatura. Não, a mãe viatura. Ele ficou tomando corda da viatura pra não entrar. Pau. Aí demos um pau nele, velho. E a casa dela era aqueles pisos que era cimento, assim, que os caras queimam, sabe? Fica lisinho, vermelhinho, sabe? É, então, vermelhinho. Aí ele desmaiou, né? Na hora do... Na hora do... Chegê tá morrendo ali. Na hora do conselho, ele deu uma desmaiadinha. Mas só deu uma desfalecida, né, irmão? Aí eu abri a porta e falei, a senhora pode me arrumar um balde de água, por gentileza? Aí ela deu um balde d'água, fechamos a porta novamente, aí dei aquele banho de água nele. Ela falou, acorda, vagabundo, que o pau não terminou ainda. Né, meu? Você vai aprender a bater na sua mãe. Aí a gente pegava ele, ficou lisinho, jogamos água, ficou lisinho aquilo ali. Aí a gente ficava brincando de jogar ele pra lá e pra cá, entendeu? Jogava ele... Aí eu não consegui pegar, ele batia na parede, entendeu? Aí terminamos o serviço, né? Aí falamos, ó, nós vamos sair. Você fala pra sua mãe que nós conversamos com você e que você nunca mais vai fazer isso. Eu vou chamar ela aqui agora, beleza? Aí deu muito talento nele, penteamos o cabelo dele, né? Ele desmaiado. Deu muito talento. Não, não, já tinha acordado, a água acordou ele. Aí sentamos ele na cama, aí fizemos ele passar um pano lá, um molhado, né? Me limpar. Falou, senhora, pode entrar. Nós conversamos com ele aqui e ele quer falar com a senhora. Falei, mãe, me perdoa, mãe. Eu nunca mais, o mãe, eu vou bater na senhora. Falei, ai, filho, olha, porque se você me bater de novo, eu vou chamar eles de novo, né? O coitado da mãe nem sabia, ele falou, não, mãe, pelo amor de Deus. Aí passamos, tem um patrulhão, outro, muito tempo depois, vi uma mulher na frente da casa, era o nosso setor ali, né? Ei, senhora, tudo bem, como é que tá, né? Até fomos ver se o cara tinha falado que a gente bateu nele, né? Fala, mãe, não, pelo amor de Deus, vocês bateram no meu filho. Olha, eu quero agradecer demais vocês, porque vocês conversaram com ele, até pra igreja ele tá indo. Fala, ó, glória! Glória! Glória a Deus! Olha aí, tá vendo?